Amanhã, Fabrício Naitz, que de volta aqui ao estúdio do Jornal da Manhã, para a gente falar um pouquinho mais sobre o Oriente Médio. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Rafael. Pelo menos 25 cidades libanesas receberam ordens para retirada de moradores apenas nas últimas horas, a partir da incursão terrestre de Israel em áreas onde há, segundo os israelenses, concentração de membros do Hezbollah, não é isso? Exatamente. É muito parecido com o que a gente viu há quase um ano atrás, quando o Israel começou a operação na faixa de Gaza. A história acaba se repetindo. Bom dia para você, Rafael, para a Lívia, a todos que acompanham o Jornal da Manhã. O que a gente tem visto aqui é o seguinte. A Unifil, que são as forças pacificadoras da ONU lá no Líbano, alertaram agora há pouco que uma entrada, uma incursão terrestre do Exército de Israel no Líbano pode configurar uma violação da soberania libanesa. Isso poderia ser o princípio de uma declaração formal de guerra do Estado libanês. Eu não estou falando do Hezbollah, eu estou falando do Estado libanês, que é uma outra coisa, ao Estado de Israel. E aí a gente pode ter uma questão muito mais delicada diante dos nossos olhos aqui do que a gente tem visto. Até então, Israel entrou em guerra com o Hamas, que é uma organização terrorista, declarou a guerra, tem feito os combates contra o Hezbollah, que é uma outra organização terrorista, mas entre estados seria uma novidade nesse último cenário, nessa história que a gente tem contado aqui nesse último ano. Algo muito difícil, muito delicado a gente imaginar o que poderia acontecer. São pelo menos 25 cidades, então, com ordem de evacuação do Exército de Israel, que pede que a população vá para cima do rio Auali, que fica ali numa região intermediária do Líbano, um pouco abaixo da capital Beirute. E a gente está falando já de um cenário onde um milhão de pessoas, pelo menos, precisaram abandonar as próprias casas no Líbano. Ou seja, é uma quantidade significativa da população, considerando que esse é um país com cinco, seis milhões de habitantes. A gente está falando aqui de um quinto da população libanesa que precisou abandonar as próprias casas nas últimas horas, nas últimas semanas, desde que esse conflito, esse flanco do conflito se intensificou. Aquilo que a gente falava um ano atrás, de abrir um novo fronte de guerra, agora é uma realidade. Mas tem uma declaração muito importante que chegou agora há pouco também, a questão de cinco minutinhos vinda do Hezbollah. O Hezbollah diz o seguinte, que Israel ainda não entrou no território libanês. Por que eles estão dizendo isso? Porque a entrada das tropas israelenses, que a gente acompanhou aqui agora há pouco com o Luca, ela foi relativamente limitada. Uma entrada muito tímida ainda, pontual, de fato, atravessando a fronteira libanesa e chegando a áreas ainda pouco habitadas e onde não houve, de fato, conflito, não houve encontro com membros ali do Hezbollah, com terroristas do Hezbollah. Mas o alerta, então, do exército israelense é esse, de que, inclusive, casas de civis que possam ser utilizadas por membros do Hezbollah para estocar armas, estocar qualquer tipo de explosivos, serão, sim, alvos de ataques aéreos, como a gente já tem visto acontecer. O aviso, então, do exército de Israel é praticamente o mesmo de um ano atrás. Saiam dessa região e, quando estiver liberado, quando a gente conseguir retomar o controle dessa área, pacificar essa área, vocês poderão voltar. O que a gente sabe, Rafael, é o seguinte, essa zona do sul do Líbano, que a gente acompanha aqui no mapa agora, ela é cercada, ela é repleta de túneis do Hezbollah, muito parecidos com os túneis do Hamas na faixa de Gaza. E quando o exército de Israel entrou na faixa de Gaza, praticamente um ano atrás, a ideia era de que eles iriam acabar com essa rede de túneis, controlar a região e se retirar. Só que já se passou praticamente um ano e isso ainda não foi resolvido. A gente corre o risco de estar diante da mesma situação agora no Líbano, que é um país muito maior, com uma população muito maior, envolvendo a comunidade internacional também de uma maneira muito maior, porque há o risco de retaliação do Irã. A gente vai seguir acompanhando essa história por aqui. É, e numa condição muito mais complexa, não é, Fabrizio Naitzky? Porque, enfim, a faixa de Gaza é um espaço muito pequeno, um território muito pequeno, especialmente na comparação com o Líbano. E ali é um controle, sempre houve um controle absoluto de Israel. Quem entra, quem sai, quando entra, quando sai. No Líbano as coisas são diferentes. Sim, é um país que faz fronteira com a Síria, por exemplo, uma região também muito delicada, então a gente está falando de condições geográficas muito diferentes. É isso aí. Vamos ouvir o Zé Maria Trindade a respeito desse momento ruim que a região atravessa, quase um ano depois dos atentados cometidos em Israel, a partir da faixa de Gaza por terroristas e na iminência de aviões da FAB irem para Beirute para resgatar brasileiros e brasileiras. Duas pessoas com cidadania brasileira já foram vítimas dos ataques de Israel na região e morreram dois inocentes. Bom dia, Zé Maria. Pois é, muito bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos. O governo brasileiro tem informações especiais sobre o que está acontecendo e toda a tendência é de um início mesmo de uma incursão por terra, diante da promessa de Israel, e diante disso há essa preocupação. Daí a decisão do presidente Lula, duas aeronaves já estavam preparadas, a Força Aérea Brasileira preparou duas aeronaves, traçou planos de retirada dos brasileiros da região, como já é tradicional. O Itamaraty tem representantes na área que dão informações. Hoje, essa guerra mostra claramente que a guerra de informação é muito importante. Israel coletou informações suficientes para fazer um plano que fez mais do que os Estados Unidos em toda a história tentou fazer, que era eliminar líderes do Hezbollah. E Israel conseguiu através exatamente de informações precisas, de onde eles estavam. Esta é uma área muito densa, haverá sim o tal efeito colateral, que é morte de inocentes, morte de civis, a guerra é sangrenta mesmo, e isso vai evidentemente repercutir negativamente ainda mais nessa relação de Israel com o resto do mundo. A ponto dos Estados Unidos, que é um parceiro tradicional, ficar com o pé atrás exatamente desta ação de Israel no Líbano. Aplausos. Aplausos. Aplausos.